A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Piuí, em parceria com a Polícia Militar, está removendo carros abandonados nas vias públicas, que se transformam em criadouros do mosquito Aedes aegypti. A gente vai através da denúncia, a pessoa faz a denúncia, que tem um carro abandonado na rua, explica, manda para a gente, a gente encaminha para o jurídico primeiro, depois a gente vai e notifica a pessoa, para achar o proprietário do carro, aí através do proprietário a gente faz uma notificação para ele, ele tem um prazo para tirar o carro. Aí ele não tirando o veículo que está abandonado, a prefeitura vai, entra em contato, tira o carro e o carro é apreendido. Wallace, como que está essa questão dessa retirada dos carros? Você comentou aqui em off que semana passada teve já uma retirada de um carro próximo ao matador. Sim, ele ocorreu na verdade nessa semana, que já tinha mais de duas semanas que eles estavam parados. Então a gente notificou, não achou o proprietário, não conseguiu achar nem pela placa, porque é um carro que parece que é de leilão, então esse carro ficou abandonado ali, juntou água, e com certeza tinha larvas de mosquito ali. Então quando a gente não acha o proprietário, a gente aciona a Polícia Militar, e a Polícia Militar faz o trabalho de remoção do veículo. Um cidadão que vê um carro nessa situação, como que pode entrar em contato aqui com vocês? Pode entrar aqui no telefone fixo, aqui do hangar mesmo, que é o 337-19302, ou até mesmo no meu particular, tá? É só procurar a gente, faz a denúncia, a gente pede para o fiscal estar olhando ali, ver se o carro tem proprietário, caso não esteja proprietário, a gente toma as outras medidas aqui, juntamente com a Polícia.